Por que você capotou o Corsa também? Eu tava nesse sentido inteiro pra me usar sozinho, senhor. Eu nem gosto de usar em... no canal, senhor. Tipo, a mim... Você pode até pensar que eu sou meio... Por que você capotou o Corsa pra me usar sozinho, senhor? Eu bati, senhor. Bati. Você tava fugindo de quem? Tava andando, senhor, e eu tava, tipo... Não sei, senhor. Tava tentando ir embora, mas não conseguia ir embora, senhor. Tava tentando ver se eu conseguia pelo menos outro carro pra mim ir embora, entendeu, senhor? Que eu não tenho controle, assim, se eu ando nas ruas, assim, de... Na quebrada, assim, ainda vai. Mas se eu ando pro lado do... da avenida, eu fico desesperado, senhor. E na brisa, querendo um carro, querendo... Você queria roubar outro carro? Eu queria roubar outro carro pra ver se eu conseguia pelo menos um dinheiro, senhor. Mas você já tava com um carro roubado? Pra que você queria roubar outro? Eu entendi. Pra ver se eu conseguia um dinheiro na hora, senhor. E quem você ia fazer esse carro? Eu quero falar. Eu queria fazer com o carro? Ah, senhor, eu dispensava, senhor. Eu queria só dinheiro, eu queria só dinheiro. Eu queria só dinheiro da carteira, senhor. Pra mim, só pra mim dar um... Só pra mim dar uma... Você ia abandonar o que você tava e ia pegar outro? Ia, senhor. Pra ver se eu conseguia uma carteira, porque no que eu peguei não tinha dinheiro vivo, entendeu, senhor? E esses outros tão presos e não tão contigo? Não, senhor. Certeza? Certeza, senhor. Certeza? 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 Depois que eu saí, depois que eu saí da cadeia, eu ainda cheguei pra igreja, mas não consegui ficar. Voltei pro mundo das drogas, o senhor não acredita, mas se eu ver minha família quando chegar, o senhor vai ver quem? Eu tenho que ter imperdição de novo, senhor. Eu tenho que fisicar as drogas de novo, o negócio falo mais forte que eu, do início. Eu tenho que ver se eu tô achando. Quando você sair, vai pra igreja. Certeza? 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 Certeza, certeza Certeza, certeza Certeza, certeza Certeza, 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 kaikki ca na sua galera? Outro でita 38, né? 38. Cando curto, né? Cando curto. Capacidade para seis manhãs são. Númeração raspada? Raspada.